Olá, boa noite. O NT Vale Especial de hoje começa com uma reportagem diferente mostrando o que acontece atrás das câmeras. Para fazer um jornalismo é necessário inspiração e coragem de se desafiar em busca daquilo que parece impossível. É viajar por uma dimensão de histórias que formam a notícia e é este universo que vamos percorrer. A rotina dos contadores de histórias. Para quem vê, ou melhor, assiste de fora, trata-se de um universo curioso cheio de efeitos e sons. Já para quem vê de dentro, é um desafio a cada momento. Tudo para levar até você, telespectador, um jornalismo além da notícia. Buscar, investigar, redigir a notícia e transmiti-la. O maior inimigo? O tempo. O jornal diário que você assiste todos os dias não começa no Boa Noite. Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso Informe de la Horta. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Olá. Bom, minha rotina aqui é de 7h30, geralmente às 5h30 da tarde. Então eu começo de manhã fazendo a produção de Reuters, que seriam todas as notícias internacionais. Eles fornecem as imagens e também o conteúdo, as informações assim, soltas. Tem que dar uma atualizada de manhã, abrir Folha de São Paulo, G1, Estadão, dar uma olhada no que está acontecendo no mundo e aí selecionar as mais importantes, o que dá para eu fazer de manhã. Então eu seleciono as imagens e depois escrevo o texto junto e mando para a edição. No momento em que a cidade se prepara para mais um dia de trabalho, eles já estão na rua. As gravações tem que dar cedo, porque campo, 4 horas da manhã, está todo mundo em pé, tirando a lei de vaca. Não tenho tempo de me maquiar na TV, porque sempre as reportagens são cedas, então olha, sofro no carro para me maquiar. Acho que a gente vai chegar lá mais ou menos umas 8h30, mais ou menos, lá umas 8h40, por aí. Você tem muito tempo de agora? Porque até lá eu tenho o mínimo possível que eu consegui fazer. O jornalismo basicamente, como dizia o Cláudio Abramo, é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Então isso a gente precisa saber para a gente poder fazer um bom jornalismo. A correria. Então naquele dia eu não posso atrasar nada, porque vai ter que ir para o ar. A insistência diária pela melhor notícia. Por isso eles seguem por toda a cidade. A perseguição pela melhor maneira de expressar a informação, seja ela através da fala. Em meio à tristeza, à dor e à dúvida, alguns deles se voltaram para a Bíblia à procura de respostas. Ou aquela imagem que nos cala. Em qualquer lugar. Região central de São Paulo. Aconteceram aqui, no antigo tabernáculo de Battle Creek. Paulo César de Oliveira, para a Rede Novo Tempo. Os nossos olhos estão lá para te levar da melhor maneira a informação precisa e além da notícia. Esse é o grande diferencial nosso. A gente pode, a gente tem a liberdade de falar a verdade, porque a gente não tem anunciantes aqui na nossa televisão e nós podemos, de fato, falar a verdade, que é a missão da Rede Novo Tempo como um todo, que é mantida por uma igreja e a missão também do jornalismo Novo Tempo. O que a gente tem de mais importante de semana, Bruno? No intervalo. A ANAC definiu novas regras de acessibilidade. Fazendo um boicote ao Mais Médicos. Uma série sobre pets, mundo pet. Como é que está o andamento do programa sobre o monumento? Está meio parado por conta das férias aí, do pessoal, das associações. Comidas inapropriadas para as crianças e elas acabam ficando obesas. É a coisa do dia a dia. É o desafio novo a cada dia, é uma coisa nova para fazer a cada dia. É isso que me chama a atenção muito no jornalismo, porque o que aconteceu ontem já não serve tanto a não ser para uma análise de uma situação atual ou do que vai acontecer. Tem uma relevância, mas o principal é o que acontece no dia, o que está acontecendo. É a renovação constante do seu trabalho, que são os fatos. E como que é a rotina de um jornalista? Bom, a rotina começa quando você entra no trabalho e termina aí. Ele tem rotina? Não. Entendeu? Não, não tem. Porque o dia do jornalista você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Então acontecem as coisas mais diferentes possíveis. E acho que o jornalista tem que aprender, isso é uma coisa que a gente aprende com a prática, a aceitar essas mudanças. Se você quiser uma coisa estática, imóvel... Tantas tentativas, horas de gravação e muita agilidade. Tudo para que o material chegue cedo nas mãos dos editores. A história é você criar, né? Você dar a cara a fazer a mágica do programa. Dar a cara do programa, né? É você botar trilha, você detectar... Tem que ser criativo. Tem que ser criativo, exatamente isso. Cada matéria tem o seu sentimento, né? Se você faz uma tragédia, você tem que entrar meio que no clima da tragédia. Se é uma coisa mais romântica, você vai colocar uma musiquinha, vai dar uma trabalhadinha melhor com as imagens para trazer aquele sentimento que você está querendo transmitir. Notícia não tem hora para acontecer, né? Então, sempre acontece alguma coisa no mundo, acontece alguma novidade, alguma notícia. A gente sempre tem que estar disposto a cumprir a matéria, sempre estar atento. O deadline é um terror. É muito rápido, sempre estar fazendo, fazendo... Vai entregar daqui a pouco, vai ao ar daqui a pouco o programa. Então, é sempre corrido o programa, a matéria. Quanta criatividade! Tanto na edição, quanto nas imagens do cinegrafista e nos roteiros do repórter, ela tem que estar presente e em perfeita harmonia, como no casamento. Desafio qual é? Lidar com o repórter, que às vezes ele quer uma coisa e não dá tempo de fazer justo o que ele quer. Então, às vezes, acaba passando, indo de um jeito não tão do jeito que ele queria, mas passa a mesma mensagem. É assim, repórter, cinegrafista e editor. Se os três entrarem em sintonia, o cinegrafista já sabe o que pegar na rua, que o editor já vai ver e já vai usar na sua matéria. E o repórter já vai saber mencionar isso no texto dele, para poder casar imagem, texto e edição. Como primeiros telespectadores, eles também são responsáveis por não deixar passar por despercebido aqueles errinhos. É, errar é humano, mas é inadmissível para quem assiste. E aí